Queremos muito ganhar estes jogos, sabemos que se ganharmos estes jogos estamos praticamente apurados. São dois bons jogos, na minha perspectiva de ver as coisas. Sabemos que é um jogo difícil, principalmente este que vamos ter contra a Eslováquia. Os jogos fora normalmente são mais complicados, mas a equipa está bem, ainda não perdemos nenhum jogo, a equipa está confiante e aquilo que vamos tentar fazer depois é ganhar o jogo e depois aqui em casa também ganhar o Luxemburgo porque sabemos que se ganharmos estamos praticamente qualificados. É um marco histórico, para mim foi um orgulho alcançar estes números que nunca pensei que poderia alcançar, mas quero mais. Enquanto jogar a Eslováquia tem que ser sempre cá em cima, pensar grande. Quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram, todos os clubes onde passei, a seleção, mas quero mais. O que é que não é criticado? Qual é a liga que não é criticada? Onde não há problemas? Onde é que não há controvérsia? Em todo o lado, na Arábia, em Portugal, desde agora as recentes situações estão a acontecer, Espanha, é normal, por isso eu sabia e continuo a dizer, disse há seis meses atrás e se calhar toda a gente pensava que eu era um maluquinho, mas afinal o maluquinho já não é tão maluquinho, já acaba por ser normal jogar na Liga Árabe. Eu, como jogador do Almançar e estar lá já há oito meses, sabia que isto ia acontecer e para mim é um privilégio estar, mudar uma cultura não só do país, mas também a nível futebolístico e ter grandes craques irem para lá, a mim deixa-me extremamente orgulhoso. Estou há 20 anos na seleção, não houve uma convocatória que não houvesse controvérsia. Porquê é que este não foi? Porquê é que este foi? Porquê é que ele foi? Vai acontecer sempre. Não é com o ministro Roberto Martínez, como foi com o ministro Fernando Santos, ou com o Carlos Queiroz, Paulo Bento, será sempre igual. Aquilo que eu mais peço e gostava que acontecesse é, independentemente de quem está e quem poderá vir em boa forma, ou se calhar menos rodado que todos os outros, é apoiar as decisões do treinador. Temos que estar com ele, jogamos para o nosso país, jogamos para a nossa seleção, temos que pensar com o único objetivo que é qualificar para o europeu e apoiar nas decisões do selecionador, porque ele tem que tomar decisões e obviamente vai haver sempre controvérsia, mas o objetivo e o foco tem que ser Portugal ganhar, independentemente com A, B ou C, é ganhar e apoiar as decisões do ministro. Vou ser também muito sincero acerca dessa pergunta que é, eu hoje em dia, aliás nos últimos dois anos, penso um bocado de maneira diferente, pensava de uma maneira, mas aconteceu algumas coisas a nível profissional, a nível pessoal, que fez-me pensar com que a vida tem que ser vivida num momento, não pensar a longo prazo. Eu já não consigo pensar a longo prazo, consigo a curto prazo, porque tudo pode acontecer de um momento para o outro, há qualquer coisa e muda tudo. Por isso é desfrutado o momento, o momento é bom, tanto no clube como na seleção, ambicionar, obviamente, ir ao europeu e fazer um excelente europeu, que eu acho que é curto prazo, mais ou menos, e tudo o resto veremos. Como disse, eu vou repetir a vida dinâmica e não se sabe o que pode acontecer, por isso é enjoy the moment. Polémicas há em todos os campeonatos, há uns mais que outros, mas é que de facto em Portugal está a haver mesmo muita polémica nos últimos tempos, e isso é mau, isso é muito mau. E as pessoas inteligentes, minimamente inteligentes, sabem disso, mas cada um puxa a braça à sua sardinha, como se costuma dizer, e por isso está como tem que estar. Para mim não me surpreende, é simplesmente uma fase, se calhar, menos boa, mas que espero que isto possa ser ratificado o mais rápido possível, porque fala-se muito pouco de futebol. Eu, por curiosidade, abri um jornal, não vou dizer o nome, ainda há pouco, para ver o que é que rolava. Eu geralmente não faço isso. E as primeiras três notícias que eu vi, é polémica fora do futebol. E isso faz-me dispensar a dizer, afinal o mais importante é uma má notícia, já não é... Estou a falar de um jornal desportivo, e isso de certa forma preocupa, porque eu sou português, gostava que a Liga Portuguesa fosse uma liga de top, porque acho que tem qualidade para isso, mas não vai ser até agora, nem é, e um dos problemas são esses. Mas todo o mundo a opinar de futebol, é tudo a debater por isto, por aquilo, polémicas, é 40 canais da televisão a falarem, debaterem. Para isso é mau, muito mau. Por isso é que eu acredito que Portugal nunca vai ser uma... Não é nunca, nos próximos tempos não vai ser uma liga top, como uma Premier ou a Liga Espanhola, com os seus problemas também, obviamente, a Liga Alemã, que eu achava que Portugal potesse entrar ali no top 4, 5, mas assim...